Quem sabe ainda hoje você já pensou que Jesus te abandonou e que você está perdido Os seus problemas estão acumulados, os recursos esgotados, o coração está ferido Ainda hoje Deus topou o meu coração pra cantar essa canção pra você que está assim Pensando que pra tua vida não tem jeito, Deus te visita no leito e te diz, não é o fim Não é o fim, até mesmo dentro da fornalha frente, na corra dos leões Deus entra com a gente O impossível ele faz acontecer Até o vento, obedece a sua voz como ele manda, o morto sai do fúmulo e até anda E o dor de quatro dias o faz reviver Não é o fim, assim como não foi o fim de Daniel Deus guarda e protege o seu ser confiel Não deixa tocar nele nem mesmo o mata Olha o que está no mar E ele atravessa com os pés de churros A luta faz o coração ficar de louco Mas hoje tem vitória e de hoje não basta Ainda hoje Deus topou o meu coração pra cantar essa canção Pra você que está assim Pensando que pra tua vida não tem jeito, Deus te visita no leito e te diz, não é o fim Não é o fim, até mesmo dentro da fornalha frente, na corra dos leões Deus entra com a gente O impossível ele faz acontecer Até o vento, obedece a sua voz como ele manda, o morto sai do fúmulo e até anda Depois de quatro dias o fúmulo e até o fim de Daniel Assim como não foi o fim de Daniel Deus guarda e protege o seu ser confiel Não deixa tocar nele nem mesmo o mata Pode atrás do mar E ele atravessa com os pés de churros A luta faz o coração ficar de louco A luta faz o coração ficar de louco Mas hoje tem vitória e de hoje não basta Não é o fim Assim como não foi o fim de Daniel Deus guarda e protege o seu ser confiel Não é o fim de Daniel Não é o fim de Daniel Não é o fim de Daniel Mas hoje tem vitória e de hoje não basta Mas hoje tem vitória e de hoje não basta Mas hoje tem vitória e o fim de Daniel E o fim de Daniel